E aí, rapaz Mano, bora aqui, bora tá ligado, rapaziada É o seguinte, tropa, vamo aqui, vamo pra mais um videozinho Insanamente insano pra vocês de estambulhais Rapaziada, já comenta aí embaixo se vocês tão gostando aí desse novo estilo do canal, tá ligado? Vídeo todo dia, junto com live todo dia, tá ligado? Quem tá gostando aí, deixa o like, tá ligado? Mano, a meta pra esse vídeo é um like, beleza? Se inscreve no canal se você for novo, tá bom? Rumo aos 1 milhão e 300 mil inscritos, se Deus quiser, ainda esse ano, tá ligado? Ajuda nós aí a pegar essa meta, fechou? Se inscreve se você for novo, caiu aqui de paraquedas Deixa o likezinho de cria, demorou? Rapaziada, comenta aí embaixo dicas, sugestões Quem vocês querem ver o próximo vídeo, o Chaves, Cortex, Deus, sem fim Darkzinho, Tabacudo, qualquer um, tá bom? Comenta aí quem eu vou tá chamando pro próximo vídeo, fechou? Rapaziada, é o seguinte, mano Hoje eu tô trazendo aqui um esquema meio que diferente Eu acho que vocês vão tá gostando pra caramba, tá ligado? É um esquema tipo assim Eu vou aproveitar que tem o turninho do Unicópio em skills de cria Eu fiz umas clipadinhas muito insana Tipo essa daqui, ó Nossa, velho Nossa, essa clipada, velho E, mano, eu quero tá pegando aqui os melhores momentos do turninho do Unicópio Do turninho do Pavlin, do turninho do Sparks Dos últimos turninhos que teve aí E vou tá trazendo aqui pra vocês, tá ligado? Tipo com uma musiquinha de cria Como se fosse um vídeo de TikTok, tá ligado? Se vocês gostarem desse novo estilo de vídeo Comenta aqui embaixo, tá bom? Porque eu posso tá trazendo mais Desses vídeos que vocês gostaram, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo! É um lookzinho, né? Me deixa o seu like e compartilha o canal com o seu amigo Ah, se ele estivesse um pouquinho perto do laser Mano, é que tá jogando bem, rapa, na moral Hum, lasco Ah, gente, já É o lookzinho, né? Eu ia pegar no... Ele gasta muito emote, véi Dá pra matar ele no coração, se pá, tropa Olha Joguei muito? Eu sabia, véi Pega o 20, véi Ai, calica Isso aí, tá ligado? Nossa, véi Então vai ser o aumento das burlas Opa Caramba, esse cara tá jogando fino, hein, tropa? O cara vai zerar, tropa Vai zerar nada Vai zerar nada, meu irmão Não, acabou assim, do nada Nossa, que que é isso? Ih, se complicou ainda ainda Opa Carinha joga bem Ah, ziquei Nossa senhora, quase que eu perco ainda, tá ligado, mano? Quase que eu perco, família Epa Opa Ah, afimose Tchau 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 Ai, carica. Chega demais. Esquece, doidão. Mano. Vai, é a terceira fase, tá ligado, tropa? Ah, esquece. Esquece. Relaxa, meu lindo. O que é seu? Tá guardado, mano. O que é seu? Tá guardado, meu mano. Opa. É louco, senhor, né, pita? Nossa, puxou. Ervinizada, meu irmão. Ah, esquece, mano. Ai. Ai, já vê? Já vê? Não, meu irmão. Nossa, puxou. Ejei, tropa. Ó. O cara não gastou um emote, mano. Ai, gastou. Nossa. Ah, não. 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 Olá. Esse. Ejei, gente. Obrigado.